Redmi Note 9T, será que para jogar Fifar e ter um bom desempenho, a bateria dura muito e a sensibilidade, será que é boa? Bora para essa webcam que eu vou passar uma análise completa para você. Esse aparelho deve mandar muito bem no desempenho, pois vem equipado com um processador da MediaTek, o Dimensity 800U, que bate de frente com processadores Snapdragon da série 700, só para você ter uma noção do poder de fogo desse aparelho. E como você está vendo aí nessa partida, squad ranqueada no Ultra só com alto FPS, até agora está rodando de boa, vamos ver também daqui a pouco no Ultra com tudo topado, aí já vai pesar bem mais, mas até agora está tranquilo. Esse aparelho do vídeo é a versão com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, 4GB de RAM você já sabe, dá de boa para estar jogando e se precisar abrir outros aplicativos, tipo assistir algum vídeo no YouTube, responder alguma pessoa no WhatsApp, dá para ir de boa e quando voltar a partida não vai reconectar, a não ser que você demore muito, mas para a maioria das pessoas 4GB de RAM dá conta do recado. Falando agora da tela desse aparelho, veja só aí que nós temos uma tela bem grande de 6.53 polegadas, com resolução Full HD Plus e é uma tela do tipo IPS LCD. E ela vem com taxa de atualização aí normalzinha de 60 Hz. Se fosse de 90 ou de 120, né, já seria um diferencial bacana, mas 60 Hz é o que temos aí na maioria dos aparelhos. E uma coisa que me chamou a atenção no Redmi Note 9T foi a questão da sua sensibilidade. Mano, a Sense desse aparelho é muito boa. E falar em sensibilidade, daqui a pouco eu vou estar passando a Sense e DPI dessas partidas. Uma Sense é excelente para você ter aquela boa movimentação e dar vários capas. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou passar essa Sense muito top. Então a sua experiência com a tela desse aparelho vai ser muito boa. E para completar a experiência só falta o quê? Um som estéreo, né? E o Redmi Note 9T vem com som estéreo, o que é um diferencial bem bacana. Então para você que vai jogar esse fone de ouvido, a experiência vai ser muito boa. Pois vai ficar um alto-falante aí na sua direita e outro na sua esquerda. O que vai dar aquela dimensão muito legal do que está se passando no jogo. Isso é muito top. E se você tem preferência em estar jogando com fone de ouvido, infelizmente esse aparelho não vem com fone na caixa, mas pelo menos já vem com a entrada, né? Então se você for comprar um fone, a minha dica é comprar um fone estéreo para garantir aquela boa experiência. E esse aparelho vem com um modo gamer muito bom que a maioria das pessoas já conhece, que é o Game Turbo, né? É o modo gamer da Xiaomi. Por lá dá para você estar fazendo muita coisa, configurando muita coisa quando você for jogar, monitorando aí o FPS, a CPU, fazendo sobreposição de tela. Tipo assim, você vai estar jogando e se quiser ter lá uma pessoa na live, é só abrir uma janelinha do YouTube aí na sua direita aí ou na sua esquerda. É muito da hora o Game Turbo desse aparelho. E ele também tem a função de estar mudando a voz, viu? Essa função é muito legal para você estar trolando seus amigos. Ou seja, se você estiver jogando aí uma Duo ou um Squad e quiser trolar seus amigos, né? Mudando a voz, dá para estar colocando uma voz mais robótica, uma voz mais fina. É muito da hora mesmo essa função do Game Turbo. E com certeza dá para você estar gravando a tela com uma boa qualidade. Modo gamer sem gravação de tela, aí não tem graça, né? E a bateria desse aparelho, será que dura muito? Será que ele esquenta? Antes de estar falando sobre tudo isso, eu tenho que passar um recado bem rápido e importante para você. Escute bem, se você está pensando em pegar o Redmi Note 9T, comprando em uma loja confiável que entrega para todo o país e pagando um valor muito bom, então eu tenho que indicar a você a loja parceira do canal, a Digital Celular. Essa loja com certeza é muito confiável, é uma loja física, mas o link do seu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito você estar passando lá e conferindo, viu? Top demais! E agora você está vendo aí essa partida squad ranqueada no Ultra com tudo topado. Meu amigo, o que o Fifare tem de oferecer com relação a gráfico está tudo aí. Como você viu na partida anterior, squad ranqueada no Ultra só com alto FPS, ele rodou liso, liso, não deu lag e nenhum travamento. Vamos ver agora, né? Agora o bicho vai pegar. E com relação a sua bateria, ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, que é uma quantidade muito boa para os dias de hoje. Com certeza dá para você estar jogando aí por um longo período, né? Não só jogando, mas fazendo muita coisa em seu aparelho. E eu fiz alguns testes e vou estar passando agora só para você ter uma noção da duração da bateria desse aparelho. Veja bem, os testes começaram às 10 horas e 10 minutos e a bateria estava em 84%. E terminou às 11 horas e 10 minutos e a bateria estava em 65%. Ou seja, em uma hora descarregou 19%. O que na minha opinião é uma descarga bem controlada. Então você já vê aí um bom gerenciamento de bateria, né? Por parte do processador desse aparelho. Então com certeza foi uma descarga bem controlada. E detalhe, o gráfico estava com tudo no Ultra. Alta resolução, sombra, alto FPS e os filtros estavam em água. Muito top mesmo. Rodando aí com tudo no Ultra, descarregou 19% em uma hora. Top demais. E quando esse aparelho descarregar, você pode contar aí com um carregador turbo de 18 watts que já vem na caixa. Isso é muito legal, né? Vai dar uma carga até rápida. E agora eu vou passar para você a sensibilidade e DPI dessas partidas. Meu amigo, que sensibilidade top é essa? Mas antes disso, eu já peço que se você ainda não deu seu like nesse vídeo, já dê seu like porque é de graça e vai me ajudar bastante. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva nesse canal e fique bem atualizado. Aqui é só conteúdo top, especialmente para você. E aqui você não encontra só teste de desempenho rodando Fifare não, viu? Tem análise, tem unbox. Inclusive já saiu o unbox do Redmi Note 9T. Está completo demais. E se você quiser assistir, é só acessar esse cardzinho aí em cima, viu? E também aqui você encontra uma playlist muito top com vários aparelhos rodando Fifare. Tem com Moto G30, Redmi 9, Redmi 9T, iPhone 7, iPhone 8 Plus, Poco X3, Poco X3 Pro. Tem muitos aparelhos. Então se você quiser assistir, é só também acessar esse cardzinho aí em cima, beleza? Está muito top. Então vamos lá para a sensibilidade e DPI dessas partidas. A geral estava em 84. A Red Dot estava em 0, a 2X em 49, 4X em 50 e a DPI era 640. Então essa era a configuração para você ter uma boa movimentação e dar vários capas com esse aparelho. Com certeza eu recomendo essa sensibilidade. E eu não poderia deixar de falar do 5G, né? Que esse aparelho já vem com suporte ao 5G, o que é um diferencial bem bacana. E aí, será que o Redmi 9T realmente é uma boa opção? Agora eu vou estar passando as minhas considerações finais sobre esse aparelho. E como vocês viram aí, o Redmi Note 9T não está para brincadeira. O desempenho desse aparelho superou todas as minhas expectativas, mano. Rodar o Fifare no Ultra com tudo topado e não dá lag e nenhum travamento não é para qualquer um, né? E principalmente se tratando de um aparelho nessa fase de preço, muito top. Gostei demais aí do desempenho desse aparelho. Bateria de 5.000 mAh, como você viu aí, tem uma descarga bem controlada. Descarregou 19% em uma hora rodando o Fifare com tudo no Ultra. Não é para qualquer um, viu? Com certeza tem uma eficiência energética muito boa por parte desse processador. A sensibilidade desse aparelho também nem se fala. É muito top. Uma grande tela aí e também, como eu falei, né? Vem com som estéreo. Veja só, ele tem uma saída aqui na sua parte superior e outra na sua parte inferior. Então, quando você estiver jogando, vai dar aquela dimensão muito legal. Então, com certeza, é um conjunto muito bom a se pagar em um aparelho nessa faixa de preço. Desempenho excelente. Bateria que dura muito. Carregamento turbo. Tela Full HD Plus bem grande. E também tem uma boa sensibilidade. E o som estéreo. Top demais. Então, com certeza, é uma boa opção. E se você está pensando em pegar esse aparelho que, com certeza, eu recomendo muito, ou qualquer outro aparelho, eu tenho que indicar novamente a você a loja parceira do canal, a Digital Celular. Essa loja entrega para todo o país, vende com um dos melhores preços do Brasil. Se você estiver duvidando, é só passar no link do Instagram da loja que está aqui na descrição e conferir, viu? Top demais. Então, é isso. Se restou qualquer dúvida sobre o Redmi 9T, já desce aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Se quiser que eu mande o áudio para ter um contato mais próximo, é só me chamar lá no Instagram, arroba yuritech. Lá a gente conversa, bate um papo, é muito legal. Por lá também eu tiro várias dúvidas. Então, é isso. Valeu e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!